Olá estudantes do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre a prestação de serviços. Acompanhe comigo. Primeiro, você sabe o que é a prestação de serviços? E ainda, esse setor é importante para a economia? Repare você que dentro da prestação de serviço, conforme o próprio nome está dizendo, nós temos vários profissionais, como profissional de segurança, da escola, o ateliê, pessoa que desenha, que faz pinturas, enfim, que faz ferramentas, serviços gerais, a limpeza pública, restaurantes, temos médicos, dentistas, advogados, enfim, tudo isso faz parte da prestação de serviços. E a prestação de serviços está contida dentro de um dos setores da economia, que é o setor terciário, lembra lá? Setor primário, secundário e terciário, e a prestação de serviços, então, está dentro do setor terciário, ok? Este setor terciário, ele tem várias atividades que lhe pertencem. Dentre eles, nós temos o comércio, nós temos a prestação de serviços, nós temos os órgãos públicos, ok? Que faz parte, então, de toda essa gama do setor terciário. E aí, quando nós falamos de prestação de serviços, estamos nos referindo exatamente àqueles tipos de profissionais que estão prestando serviços a alguma coisa, sejam eles nas diferentes formas, né? Desde ali, por exemplo, os órgãos públicos, os mercados, né? O comércio, de uma maneira geral, aqueles que estão voltados ali à prestação de serviços da área de saúde e assim por diante. O setor terciário tem crescido significativamente, né? E esse crescimento do setor terciário promoveu, né? Foi promovido, desculpe, promovido pela saída da área rural, pela mecanização do campo, o êxodo rural e também pelas indústrias que começaram a se automatizar e que, consequentemente, geraram emprego para mais pessoas. Esse crescimento das prestações de serviços vai muito além da área industrial e também das áreas de comércio, porque ele vai envolver o turismo e o lazer. E dentro disso, vários... a economia, o valor no Brasil começa a crescer, a arrecadação do setor terciário passa a ser significativa. Veja, nós temos aqui no mapa, por exemplo, né? Áreas como as cataratas do Iguaçu, nós temos todo um litoral nordestino focado no turismo e assim por diante. E as prestações de serviço estão relacionadas a esse turismo com serviço de hotelaria, com serviço aí de entrega de turismo, né? Mas também das compras e vendas e assim por diante, tá bom? É muito importante nós entendermos esta frase aqui que eu coloco no slide. Vamos ler? Todavia, o setor ainda não conseguiu recuperar todas as perdas diante da pandemia do coronavírus. É o que apontam os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Veja que legal, né? Então, mesmo com a pandemia, houve uma queda do setor terciário nesse sentido, mas a gente quer acreditar que tudo voltará ao normal. Neste vídeo, nós falamos sobre a prestação de serviço e espero que vocês tenham gostado. Até breve!